Quem me conhece sabe o quanto eu, por conta da minha rinite, sofro em ambientes com poeira, pó, ácaro, todo tipo de micro-organismo que possa contaminar esse ambiente. Eu sofro demais. E eu já falei aqui também que uma das maneiras que dá pra gente higienizar esse ambiente é utilizando um purificador de ar. E eu recebi da Mallory um aparelho, um purificador de ar muito legal, que eu tava namorando há um tempão. Vou contar aqui. Olha que legal essa parceria minha com a Mallory, mas antes deixa eu contar as vantagens desse purificador de ar. Ele tem um alcance de até 70 metros quadrados pra eliminar mais de 99% dos vírus e bactérias presentes no ambiente. Ele vai te ajudar a combater os sintomas respiratórios causados por fungos e ácaros que ficam parados no ambiente e deixar o ar mais puro pra sua família respirar melhor. O meu já tá no meu quarto trabalhando a todo vapor aqui em casa. Se você tá pesquisando um purificador de ar pra comprar, a sua pesquisa acaba aqui. Use o meu cupom ROBERTA20OFF no site da Mallory e além do desconto você vai ganhar frete grátis. Dá pra parcelar em até 10 vezes sem juros. Eu tenho certeza que assim como vai ajudar a saúde respiratória da minha família, vai ajudar a da sua também.